Olá, bem-vindos, senhores, a mais um vídeo no canal do Turco. Aquela boca sem dente que eu beijava, já está de tentadura. Aquela roupa velha que você usava, como é que é? Hoje é pano de chão, mandei reformar o barraco, comprei geladeira e televisão. E você, e você, me trata com ingratidão. E você, ah, meu Deus, me trata com ingratidão. Mas o que mais me impressiona é que não reconhece o que eu fiz com você. A obra da fatalidade, eu sei dispensado, você sabe porquê? Você zombou de mim, só fez me aborrecer, sinceramente eu hei de lhe ver, sofri. Você zombou de mim, só fez me aborrecer, sinceramente eu hei de lhe ver, sofri. Nossa senhora, eu canto demais, eu piloto demais. Ai! E é isso aí. Cuidado! Uh, meu Deus! Que cara na sua! O cara me passa, me tranca. Uh, meu Deus! Que dificuldade! O cara é muito difícil esse carro. Vou ter colocado umas ajudas em direção aí, pra ficar mais fácil. Eu fingia que tava sofrendo na pilotagem. Ah, meu Deus! Ah, meu Deus! Ah, meu Deus! Volta! Ficou pra parte suja. O carro não tem aderência. Então, não sei se vocês perceberam, estamos no automobilista. Brincando de Fórmula V! Deus do céu. Fórmula V, por quê? Porque eu fiquei com saudade desses carritos aqui, depois de gravar o vídeo do Fórmula Ford do assento Corsa ontem. E aí? Que eu estou sozinho em casa, porque a minha namorada me abandonou. Então, o que a gente vai fazer? É gravar vídeo. Ai, meu Deus! Por que esse povo para na pista? Desculpa. Desculpa a crise de raiva. Às vezes eu tenho ódio. Então, esse jeito aqui com esse microfone, com esse microfone, com essa câmera. E agora com essa câmera aqui. É o jeito que eu... Aqui, não aqui. Estou colocando aqui. É o jeito que eu gravo meus vídeos. Ah, Turco, mas por que você não coloca essa câmera na sua cara toda vez? Você é tão legal. Às vezes eu estou correndo pelado. Ah, mentira. Sim. Não, mentira. Sim. É como você é engraçado. Próxima vez que você correr comigo online por aí, pode ser que eu esteja pelado. Pode ser que não, pode ser que sim. Fica a dúvida. Então, se eu te der uma traseirada, pensa em como eu estou vestido. Vou escrever no meu carro atrás. Estou correndo pelado. Para causar um desconforto nos adversários. Pressão emocional. Olha aqui, a gente freia devagar, devagar, devagar. Ai, que bonito. Que curva mais bonita. Esse é o carro que eu mais gosto de pilotar. Ele às vezes me trata mal. Ele às vezes me dá tapa na cara. Mas eu gosto dele. Tem que ser delicado. Delicado, delicado. Porque se você frear muito tarde, olha o que vai acontecer. Ui, ainda bem que não aconteceu muita coisa. Fica aí, queridão. Tá bom aqui. Vamos ficar em penúltimo. Tá ótimo o penúltimo. Não é o último. Não tem pressão de estar lá na frente. A gente não vai passar tanta vergonha. Eu vou conseguir gravar esse vídeo logo de primeira. Às vezes eu gravo dez vezes o mesmo vídeo e repito a piada. Às vezes eu gravo dez vezes o mesmo vídeo e repito a piada. Por que eu gosto de gravar corridas online? É que eu não tenho tempo. Porque online é online. É uma vez só, cara. Se for, já era. Se der merda, foi. O máximo que vai acontecer é eu não colocar no canal. Por quê? Porque às vezes a corrida dura um minuto. Mas é que eu não tenho tempo. Estou com pouco tempo. Força, guerreiro. Acabaram as piadas. Agora vai ficar aquele silêncio constrangedor. Você deve estar se perguntando. Nossa, Turco. Como você enxerga a pista com essa câmera na sua frente? Eu sou mágico. Eu sou mágico. Se eu não enxergasse, eu não gravava. Ela fica num ângulo um pouquinho acima o suficiente para eu enxergar 90%. E eu sou quase cego desse olho, hein? Não, é mentira. É verdade? Tem uma doença que se chama ceratocona. Ceratocone. Fica aí. Ai, meu Deus. Por fora. Uh! Tem gente batendo em mim. Eu sou cego. Então, chama ceratocone. A minha córnea, ela tem um formato de cone, quando normalmente ela deveria ser redondinha. E aí esse formato de cone faz com que eu tenha mais ou menos, no meu caso, 20% da visão do olho esquerdo. Então, quando eu estiver andando, fizer alguma burrada, pensa, poxa, vou tirar sarro de um cara que é cego? Eu não vou. Não é correto. Eu tenho último de rodão. Não, não. E é verdade. Desde os 14 anos que eu pegue. Mas já estabilizou. É genética. E aí ela vai piorando até mais ou menos os 20 anos de idade. E depois ela se estabiliza. Ela está estabilizada agora. Por que eu estou falando disso? Não sei, cara. Fiquei sem assunto. Quantos minutos eu vou acabar isso aqui? Quero ir embora. Hallelich. Hallelich. Uh, meu Deus. Essa pista é legal, né? Muito mais legal que a atual. É veloz, cara. Acredita que essa baratinha aqui tem 85 cavalos de potência só, cara? Eu estava vendo as especificações dele antes de gravar o vídeo aqui. 85 cavalos de potência. É muito leve. Dá um trabalho. Filha da mãe me cruza a frente. Dá mais trabalho ainda. É que assim, são 500 quilos só, né? Então, não é? E esses pneus... Pneus... Pneuzinhos radiais. E nada ajuda. Meu Deus. Podia ter colocado uns 95% de dificuldade. Só queria gravar um vídeo de leve, turco. Não quero passar nervoso. É Natal. Jingle Bell, Jingle Bell. Acabou papel. Não faz mal, não faz mal. Limpa com jornal. O jornal está caro. Uh, meu Deus. O que você está fazendo, meu amigo? Ai, ó. Ó, 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 ó. Está causando comigo. Vai, vai, vai. Vai. Só vai. É um capeta isso aqui. É mesmo. Nossa. Que nervoso, Zer. Dá pra sentir. Dá pra sentir. Dá pra sentir no carro. O carro indo. Que sabe? O carro vai indo. Olha o vácuo. Olha o bicho, menino. Tchau. Tchau. Olha o bicho vindo, menino. Ai, eu não me despreado. Isso aí. Por que as placas estão viradas pra lá? Por que está virada pra cá? Cara, tudo virado pra lá? Será que a câmera está lá? Pode ser. Não é? Estranho. Faz placa dupla face? Ora, bolas. Olha, ó. Mobile. Estou te vendo, Mobile. Mobile. Bosch. Estou vendo o Bosch lá no fundo também. Será que essa câmera está torta? Se ela estiver torta, vai ficar tão zoado que eu vou ter que ajeitar. Filha da mãe. Para de bater em mim. Para. Olha que absurdo. Eu acertei. Eu acertei. Eu acertei a agressividade no médio. Caranha. Caranga. Ah, meu Deus. Tchau, 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 tchau. Vai, vai, vai. Agora é agressivo, hein? Agora é o Juan Pablo Montoya. Uh, meu Deus. Ó. Nossa senhora. Aqui é arrojo, meu amigo. Aqui é arrojo. Aqui é ousadia. Tá uma treta boa aqui, né? A gente pega o vácuo de novo. É muito gostoso de pilotar esse carro, cara. One lap to go. Push now. Keep right. Clear. Tchau. Meu Deus. Meu Deus. Tá no meu vácuo. Sai da minha traseira, moleque. Cadê ele? Tá ali. A gente solta o pé. E diminui a velocidade. Menino. Menino. Segura essa barata, menino. Vamos passar o capeta. Fica aí. Fica aí. Fica aí. Nem sei que posição eu tô. Não interessa. Quero terminar a corrida lindamente. Nossa, que... Que coisa. Uh. Ficou fome, já. Comprei pizza pra fazer. Pizza congelada. Lasanha congelada. Coxinha congelada. Ficar sozinho em casa, velho. Não tem vontade nenhuma de fazer comida. Já não gosto de fazer comida. E aí, tá muito caro ficar pedindo comida fora também. Se bem que tem promoção de pizza hoje. Talvez eu peça pizza e deixar congelado pra depois. Muitas dúvidas da vida adulta. Estamos terminando. Ai, meu Deus. Luz apagou. Fiquei assustado. Ah, não! Fiquei assustado.